É isso mesmo, minha gente. Olha, eu tô por aqui porque o supermercado Matheus tá lotado, minha gente. Olha, eu estou aqui encantada com esse aniversário do Matheus, onde muitas pessoas... Minha amiga tá passando com a cestinha aqui cheia, viu? É carrinho cheio aqui também que você encontra porque realmente as pessoas estão aproveitando de verdade estas ofertas que estão acontecendo do aniversário, Matheus. A festa tá grande, o aniversário tá maravilhoso e a gente vai mostrar pra vocês todos os setores aqui da loja em comemoração a este aniversário tão especial, onde o convidado dessa festa é você e você leva muitos prêmios pra casa também, tá bom? Filma a loja aí porque tá bonito, gente. Todos os caixas praticamente cheios, são filas enormes que vocês estão vendo aqui só pra vocês terem aí uma noção de como tá bonito essa festa do aniversário, Matheus, com preços imperdíveis pra vocês em todos os setores, tá bom? Então venha pra cá pra acompanhar de perto como é que tá bonito essa festa. Vamos ver! É 60 dias de promoção e olha só, eu não tava brincando não, viu, gente? Olha só a fileira de carrinhos que nós temos aqui com todo mundo comprando, viu, gente? Tá tão lotado o setor aqui de hortifruti que não tem nem como transitar aqui direito, tá? Mas dando jeitinho aqui a gente vai mostrando pra vocês que tem muita coisa boa, muita novidade. Tem mamão, tem macaxeira, você encontra aqui, alface de 3,29 a unidade. Também temos aqui várias cestinhas com pera, tangerina, é laranja, é maçã, é chuchu, é cenoura, é beterraba, é tudo que você quiser, meu amigo. Só aqui no setor de hortifruti você encontra tudo barato e tudo com qualidade, tá? Então venham por aqui acompanhar todas essas novidades pra vocês, tá bom? Aniversário do Grupo Matheus, a gente tá aqui celebrando esse momento especial e eu já tô convidando você, viu, gente? O carrinho tá aqui atrás de mim porque eu não tô nem conseguindo andar direito, né? Porque é muita gente aqui. E eu vou falar aqui um negócio pra vocês, tá, gente? Vocês vêm comprando, vêm adquirindo saco de laranja, viu, porque é um dos que está mais saindo aqui também, tá? Tem gente fazendo compra só de saco de laranja, meu amigo. É só no carrinho você vai encontrar laranjas aqui no setor de hortifruti do Matheus, tá, gente? Tá muito bonito isso aqui, tá bom? Então venha acompanhar todas essas novidades que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou caminhando por aqui enquanto minha cinegrafista vai filmando aí, ó, em outro ângulo, só pra vocês terem uma ideia de como tá bonito isso aqui. Eu já tô aqui em outra parte, Glenda, onde a gente já mostra aqui, ó, mais uma fileira de carrinho. Tô aqui, minha cinegrafista, tá aqui. Gente, olha só o tamanho dessa fileira aqui, ó. Tá enorme, tá bonito. Isso realmente comprova que o Matheus tem o melhor pra oferecer pra vocês, tá? Então venham aqui conferir. Minha amiga Rose, vem aqui, minha amiga. Olha aqui, gente. Essa aqui, não tem nem como conseguir alcançar ela aqui, mas ela vai dando jeitinho. Vai pulando nos carrinhos aí que a gente vai encontrando aqui com ela, nossa amiga passando. Oi, gente, bom dia. Tá bonito isso aqui, minha amiga. Conta aqui pra gente. Tá maravilhoso. Isso mesmo, gente. Quartou a nossa quarta do hortifruti. Hoje é o nosso grande dia. São 60 dias de aniversário, mas hoje é o nosso grande dia, gente, do nosso aniversário do nosso Supermercado Matheus. O nosso grupo, o Supermercado Matheus, tá em festa e quem ganha um presente é você. Como eles estão aqui, nosso hortifruti, gente, tá muito barato. Todos os nossos setores, tá bombando. E também tem o nosso festival da Nestlé, gente, que tá top demais. Aquele boteco gelado, gente, a nossa cerveja Brahma, os nossos whisks quentes também tá em promoção. Vem pro nosso supermercado Matheus e aproveite essas ofertas que estão bombando. É, minha amiga Rose vai trabalhar bastante esse dia, viu? Muito boa sorte pra vocês. Grupo Matheus, parabéns. Obrigado, Rose. E a gente vai mostrando mais aqui, viu, gente? Tem cenoura de até 1,99 o quilo. Mostra ali. É isso mesmo. Tô mentindo. Não, é pura verdade. Tá aqui a plaquinha mostrando pra você a cenoura de 1,99 o quilo. Vem aqui, minha cinegrafista. Olha aqui, filma aqui, porque o povo tem que ver. Tem que ver pra acreditar, tá? Então, gente, aproveitem bastante. Além de você fazer compras aqui no Matheus a cada 100 reais em compras, você vai se cadastrar no aniversariomateus.com, concorrer, quem sabe aí a 10 anos de supermercado grátis, também iPhone todos os dias e vale compras aí pra todo mundo poder aproveitar bastante, tá bom? Então, é o aniversário, Matheus. A gente vai mostrar agora pra vocês mais imagens aqui de como é que tá o restante dos setores. Vamos ver. Isso mesmo, minha gente. E olha só, a gente tá conferindo aqui mais um setor aqui, né, de congelados do Matheus, minha cinegrafista. Vai filmando aí devagarzinho, minha cinegrafista. E aí, vocês vão acompanhando, gente. Olha, no setor tem margarinas, manteigas, fatiados, salgados, defumados, frios. Tudo você encontra aqui, tá bom? Então, aonde você vê uma plaquinha amarela é porque está na promoção, tá? Então, aqui você vai encontrar muitas opções, tá bom? Tempero aí pro seu churrasco, tempero para a sua refeição, né, o seu almoço do dia, você vai encontrar aqui no Matheus, tá bom? Então, você vai de repente aí comprar aquela costelinha suína especial, tá de R$ 27,05 o quilo, tá? Aqui nesse frigobar aqui inteiro, né, enorme, você vai encontrar o lombo suíno que tá na promoção, pernil suíno, nós temos a paleta de cordeiro também, onde você vai encontrar aqui, tá bom? Pernil frimazo, fatiado, R$ 68,99 o quilo, tá? Fora as outras promoções aí que você vai encontrar também aqui no setor de congelados do Matheus, tá bom, gente? Então, olha só, eu realmente estou aqui esperando por você também fazer as suas compras, tá? Porque tem muita gente ali, ó, ali as fileiras de carrinhos, né? Isso é só para alcançar o caixa e fazer o pagamento, tá? É só para vocês terem uma ideia. Tá me lembrando de quando o supermercado inaugurou, sabia? No dia que inaugurou, deu muita gente, foi isso aqui mesmo que aconteceu, tá? Então, venham aproveitar bastante essas ofertas imperdíveis no aniversário, Matheus.